Agora a gente quer fazer um convite em nome da CIP, porque sabe que a CIP sempre promove eventos, atividades sempre muito bacanas para todo mundo. E olha que legal, vai ter uma palestra promovida pela Escola de Negócios da CIP, que vai abordar a importância de vitrines atrativas na retenção de clientes. A gente está chegando no final do ano, que a gente sabe que é um grande momento para o comércio. A gente já está vendo vitrines lindas na cidade, começando a preparação para o Natal. E olha que oportunidade boa, lojista, para você acompanhar e ter muitas informações. Afinal, quem nunca se apaixonou por um produto exposto na vitrine, passando na frente da loja? Faz toda a diferença, né Neto? É verdade. Ó, organizar a vitrine de maneira atrativa é uma das estratégias para encantar o cliente em sua jornada de compra. E para trazer dicas e orientações sobre esse tema, a Escola de Negócios da CIP, da Associação Comercial Industrial de Piracicaba, promove nessa quarta-feira, dia 25, às 19h, a palestra Como Criar Vitrines Mais Atrativas e Vendedoras, com a especialista Carla Marques. Com mais de 20 anos de experiência em empresas renomadas do setor, como Pernambucanas, Grupo Amo Varejo, Valdac Global Brands, Carla Marques é especialista em varejo com foco em visual de merchandising e marketing. Atualmente, dedica-se à consultoria para lojistas e atacadistas. Então, participe! A palestra Como Criar Vitrines Mais Atrativas e Vendedoras, com realização da Escola de Negócios da CIP, acontece então no dia 25 de outubro, às 19h. O valor é muito bom, a CIP sempre prepara aí preços também muito bacanas e acessíveis, né? R$ 49,90 para empresas associadas à CIP e R$ 99,90 para não associados à CIP. Vai ser lá na Rua Prudente de Moraes, 463, mas você precisa fazer inscrição, tá? São vagas limitadas, então precisa se inscrever. Como eu disse, né? O comércio da região metropolitana toda está interessado, né? Nessa palestra, então precisa garantir o seu lugar. Você pode ou mandar aqui a inscrição, né? Escrever no e-mail, arroba escola de negócio, a CIP, né? Arroba escola de negócio, a CIP, do jeitinho que está aí na sua tela. Ou então você também pode pedir mais informação pelo telefone, 19h34171766 e tem que colocar esse ramal aí, tá? 27h48 e aí é só aproveitar e pegar todas as informações dessa especialista tão importante que vem aí para dar a palestra, né? Vocês sabem que eu fui comerciário, né? Durante um bom tempo, trabalhei no Shopping Eldorado. Shopping Eldorado que fica na Rebouças, né? E eu fui gerente numa loja e eu ganhei por duas vezes a vitrine mais bem criativa no concurso que teve no Shopping Eldorado. E era uma loja de esporte, no qual eu era gerente e eu fazia a vitrine, eu que fazia a vitrine, eu tenho o curso de vitrinista, né? Que é uma... é uma... é muito interessante porque assim, é como se fosse realmente você contar uma história, né? Não é só colocar os produtos, mas você tem que colocar os produtos como se você contasse uma história e essa história, ela tem que ter a identificação do público que passa à frente da sua loja, né? E é a base do vitrinismo, né? E eu fiz, eu fiz a vitrine, então por dois anos, no final do ano, tinha um concurso no Shopping Eldorado, do qual eu trabalhei, e eu ganhei o melhor vitrine por dois anos. Era uma loja que pedia produtos de esportes, aí eu coloquei, né? Produtos escalados, de mergulho, e tinha gente que parava na porta pra tirar foto, a pessoa juntava, a gente fazia estreia, tirava os... tampava ela, abria, né? Pra... vamos estrear a vitrine nova, então a gente tampava a frente, e aí tirava o tecido assim pra aparecer a vitrine de alguém. Duas vezes, melhor vitrine. E vendia, a vitrine vendia. Tudo que eu colocava na vitrine, até os vendedores ficavam, Neto, nós vamos acabar com a sua vitrine, porque tudo que você põe na vitrine, vende. Eu colocava... e era coisas específicas, né? Pra você ter uma ideia, não é como o cotidiano, que você precisa da roupa, do vestuário, né? A gente vendia equipamento de mergulho, equipamento de escalada, e tudo que eu colocava lá na vitrine, vendia. Entendeu? Muito legal. Você falou que sempre precisa contar uma história, né? Me lembrei aqui da famosa, uma das vitrines mais famosas do mundo, que é da Galeria Lafayette, em Paris, onde no Natal eles preparam várias cenas ali, né? É, exatamente. E é a coisa mais linda, vira um ponto turístico mesmo, né? A Galeria Lafayette, na França, em Paris, é um ponto turístico. As pessoas vão até lá pra ver a vitrine de Natal, Lafayette, que é maravilhoso. Então, a vitrine, a gente fala, né? A vitrine é a alma do negócio, né? Uma boa vitrine, muito bem aparente, né? Claro, associado e somado com bom atendimento, com produtos de qualidade, né? Formas de pagamento, bom preço, tudo isso faz você ter o comércio aí em alta. Mas a vitrine é o chamariz. Faz a diferença. Faz a diferença. Parabéns a CIP por mais essa iniciativa a todos os lojistas aqui de Piracicaba e da região.